Não perca essa grande oportunidade, ligue agora mesmo para 519-9239-9413, realize o sonho da sua casa própria com o residencial Jane Barbosa. A 19ª campanha nacional de vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira, 10 de abril. Na primeira semana serão priorizados os profissionais de saúde, em seguida o público prioritário, como indígenas, crianças de 6 meses até 5 anos, idosos, professores, gestantes e mulheres até 45 dias pós-parto e doentes crônicos. A vacinação segue até o dia 26 de maio deste ano. Em TAPs, os postos de saúde farão vacinação independente, sendo que o cidadão deve buscar a unidade básica de saúde da sua região.